Desata os nós que aperta essa tua solidão É levantar a cabeça e dar a volta por cima O tempo é curto, parceiro, não pode dar mole, não Colar do lado de alguém que sem querer te ensina Bota esse teu medo a fugir Quando não der mais estou aqui Do lado a contigo seguir pra um novo tempo Bota esse teu medo a fugir Quando não der mais estou aqui Do lado a contigo seguir pra um novo tempo Então vamos viver, viver, viver Bora viver, viver, viver Eu quero é viver, viver, viver E te ver feliz Então vamos viver, viver, viver Bora viver, viver, viver Eu quero é viver, viver, viver E te ver feliz Desata os nós que aperta essa tua solidão É levantar a cabeça e dar a volta por cima O tempo é curto, parceiro, não pode dar mole, não Colar do lado de alguém que sem querer te ensina Bota esse teu medo a fugir Bota esse teu medo a fugir Quando não der mais estou aqui Do lado a contigo seguir pra um novo tempo Então vamos viver, viver, viver Bora viver, viver, viver Eu quero é viver, viver, viver E te ver feliz Então vamos viver, viver, viver Bora viver, viver, viver Eu quero é viver, viver, viver E te ver feliz Desata os nós que aperta essa tua solidão Dizem que a gente não vai ter passado Não vai ter os palmeiras Dizem que é uma luz Dizem que a gente não vai ter todo Então vamos viver Dizem que o tempo e as chuva Deixem que é Mary Dizem queira Dizem que a gente não vai ter Vida Dizem que é Você precisa de as lágrimas Dizem que é a frente Se você precisa de as lágrimas